Olá, gente! Tudo bem com vocês, minha gente linda e minhas gostosas maravilhosas do ano de casa? Olha a bagunça que a minha casa se encontra. E aqui é só a cozinha, viu, Fia? Tem muito mais bagunça aqui em casa. Como vocês sabem, eu estou de mudança. Então, gente, estou ficando sem tempo para muita coisa e eu vou falar tudo para vocês nesse vídeo. Simbora comigo! Vocês sabem, né, gente, que a gente está para se mudar, que a gente vai sair dessa casa. Eu estou procurando casa e, gente, deixa eu falar um pouco para vocês. Pensa numa dificuldade para encontrar a casa, galera. A gente está à procura de casa. Já tem uma semana, meu povo, e está muito difícil. Como vocês viram no outro vídeo, né, nos vídeos anteriores, a gente já encontrou a casa. Estamos só aguardando chegar sábado, porque a moça só entrega a chave mediante pagamento. Eu estou muito confiante, gente, que vai dar certo. Nós fomos lá na casa ontem à noite, galera. Foi muito bom a gente ter ido. Aumentou ainda mais a nossa fé, né, dessa casa ficar esperando por nós até sábado, galera. Gente, a casa é maravilhosa. Meu povo, minha pó, vocês não têm noção. Vocês vão amar a casa, gente. A casa é três quartos, dois banheiros enormes, sala enorme, cozinha enorme, a pia. Gente, até a pia da cozinha é enorme, enorme. Coisa que eu sempre pedi ao senhor para encontrar uma casa que tem uma pia grande, né. Porque aqui em casa são muitas pessoas, a gente suja muita louça. Então, o pessoal sempre dizia ao senhor, Ah, vi, próxima casa eu quero uma pia grande, porque pia pequena, minha gente, não dá não. É muito apertado. E aí, pessoal, um muro enorme. Gente, olha, dois bequinhos enormes e ainda o muro atrás. Bica na frente. Gente, a casa é muito boa. Pena que não é nossa, né. Logicamente é alugada. Ah, cara, mas não adianta ser boa e não ser sua. Minha filha, enquanto tu vai pagando a casa, a casa é minha. Depois que eu terminar de pagar, que eu não vou mais alugar lá, pronto. Volta a ser do dono. Mas enquanto tu tá pagando aluguel, tu tá morando, a casa é tua, né, filha. Então, tu vai morar lá, vai ser teu lar, né. Um bom tempo. E é isso, gente. E aí, pessoal, eu queria agradecer a vocês os comentários que vocês deixaram pra nós. De alegria, de confiança, que vai dar certo. Lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, gente, é cantinho da Carla, tá. Também tem muitas mensagens de vocês, gente. Gratidão sempre, tá bom. Desculpa esse ventinho aí, de vez em quando, o ventilador, gente. Aqui tá um calor que vocês não têm noção. Aqui tá muito quente, minha gente do céu. Hoje começa o outono, né, aqui no Brasil. E, gente, o outono é sempre de muito vento, né. Mas até agora, gente, tá calor, calor daqueles. Enfim, minha gente, sobre a bagunça da casa. Gente, aqui tá uma bagunça. Porque eu tô saindo pra procurar a casa. Quando eu chego, eu chego cansadérrima. Desanimada, minha gente, pra fazer as coisas, né. Por mim, eu já estaria embalando tudo, guardando tudo. Mas a gente não tem uma decisão concreta ainda. Então, não tem como tirar tudo do lugar, né. Guardar as coisas e tudo mais. E aí, gente, eu tô basicamente varrendo a casa. E lavando louça. E dando um tapinha nos banheiros. Porque banheiro, fedor de xixi, ninguém merece, né, minha gente. E é isso, meu povo. Aí, tô lavando aí toda a louça. Aí, já foi a louça do café da manhã. Foi a louça que meu filho levou também. Marmita pro trabalho. Então, tem muita louça. Pensa, gente, como eu sujo louça aqui nessa casa. Você é doida? Meu povo, minha povo. Uma coisa que eu não vou querer lá na casa nova. É escorredor de prato. Por quê, gente? Escorredor de prato eu não vou querer mais. Por quê? Porque, gente, cria um lodo danado. Esse aí mesmo, toda semana eu taco água sanitária. Taco bombril pra cima e pra baixo, gente. Mas, toda semana cria lodo, né. Ele só tá aí ainda porque eu ainda não mudei, gente. Eu vou comprar uma bacia. Eu sou daquela, gente, que ama bacia de prato, tá. Então, vou comprar uma bacia. A bacia é mais fácil de higienizar. Passou ali a bucha por dentro, por fora. Pronto. Saiu todo lodinho. Já, gente, escorredor de prato pode ser de inox, pode ser de bambu, pode ser de plástico. Sempre cria lodo. E esses furinhos aí é terrível pra você limpar, né. Pra bucha entrar ali, gente. É muito difícil, né. Então, uma coisa que eu vou trocar, pessoal. Vou comprar uma bacia pra mim tá colocando a louça quando eu lavar. Aí, lavei, né, os pratos. Pronto. Secou a bacia e guardou a bacia. Pronto, gente. Vai ser isso, tá. E aí, gente, tô guardando a louça, né. Lavando e guardando. Quase que a louça cai toda aí, minha gente. Não sei se vocês viram aí. Quase que a louça cai toda. Misericórdia, minha gente. Aí, você vê como que pode eu sujar tanta louça. As crianças estão se preparando pra ir pra escola, tá. Um ponto, gente, que eu tô amando. Se a gente for alugar essa casa mesmo, né. Se a casa não ficar, se a casa tiver disponível até sábado, a gente ficar com ela. É porque não vai mudar nada a escola dos três pequenos. Que meus três pequenos estudam na avenida aqui do bairro. Então, vai ficar ótimo pra gente, porque eles vêm e vão de bicicleta. Então, não vai ter trabalho nenhum pra gente nisso, gente. Somente Vitória, né, Joyce, que estuda longe. E Pedro. Mas aí, é outra história, pessoal. Não vai mudar também. Vai ser a mesma rotina. Pessoal, uma coisa que eu tô, assim, encantada. Como Deus é bom, né. Desde quando eu vim pra essa casa aqui que a gente tá, eu pedi ao Senhor que a gente encontrasse uma casa no bairro da minha mãe, que era o bairro que eu morava há mais de dez anos, antes de eu vir pra essa casa. E que fosse ali perto, gente, da praça. Porque quando eu morava lá, meus filhos viviam na praça. Meus filhos iam sozinhos pra praça, porque não fazia medo. E eu, todos os dias, gente, eu fazia exercícios. Fazia caminhada na praça. Então, assim, gente, é algo que eu disse assim, Senhor, eu sei que se essa casa tiver até sábado disponível para nós, foi o Senhor que preparou. Porque, gente, eu sempre pedi a Deus isso, né. Então, ô, gente, eu tô tão animada pra gravar pra vocês, né. Gravar o tour pela casa, gravar a faxinha na casa nova, gravar a praça, a gente fazendo caminhada. Ai, gente, eu acho que vai ser o renovo, tanto pro canal, tanto pra minha vida espiritual, pra minha vida física, mental. Enfim, gente, como vocês viram aí, dois vídeos atrás eu tava falando que eu tava muito mal psicologicamente, com alguns probleminhas que vêm acontecendo, né, na nossa família. Olha, todos nós passamos por problemas, todos nós, gente. Não tem aquela pessoa que diga que não passe. Se não é financeira, é com a família. Se não é com a família, é com o trabalho. Se não é com o trabalho, é com saúde. Mas todos nós passamos algum tipo de problemas. E aqui em casa não é diferente. Então, assim, gente, vai ser um renovo pra mim, sabe. Eu tô tão feliz, ao mesmo tempo que eu tô, assim, preocupada, eu tô feliz, porque a gente vai sair daqui. Era algo que eu queria muito. Aí, gente, tá vendo? Lavei toda a louça conversando com vocês. Olha só como é bom ter vocês de amiga, tá vendo? Lavei louça, limpei fogão, limpei a geladeira. Gente, esse pano aí tá bem sujo. Eu sei, gente, ele tá preto. Não é grude, é a cor do café que derramou nele. Os meninos derramaram o café nesse paninho aí da pia, gente. E eu já coloquei na água sanitária e não saiu. Então, assim que eu terminar de lavar a pia, eu vou jogar ele fora. Tá bom, meu povo? Minha pova. Então, é isso, gente. Foi tudo de bom. Vocês gostaram? Minha gente, que calorzão, pessoal. Tá tanto calor. Tanto calor. Parece que vai sair correndo doida, né, gente? Pois é. Não fiz almoço, os meninos lancharam. Aqui tá uma correria, como eu vou dizendo aí pra vocês, meus vídeos. Tá uma correria, minha gente. Gente, e aí eu tô me virando como eu posso, porque eu não vou ficar doida, né? E aí eu vou comer um pão aqui, ó, com café, gente. Sei, eu sei que pão é tudo de gente, né, minha filha? Principalmente gente que tá com fome. Mas minha realidade ultimamente tá sendo essa, gente. E aí, pessoal? Já passaram? Eu sei que vocês são pessoas como eu sou, né? Somos vida real. Aqui eu mostro a minha realidade, gente. A minha vida, como ela tá sendo. E não tá sendo fácil, galera. Eu digo pra vocês que... A pior coisa que existe é, assim... Fisicamente, né? Assim, falando no dia a dia, é a ansiedade. Porque quando a gente tá ansioso, a gente não consegue pensar mais em nada, né? A Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Deus tem medo, gente. Quando a gente lança a nossa ansiedade no Senhor, Deus, ele faz com que a gente se acalme, né? Com que a gente fique em paz. Às vezes, quando eu posto um vídeo falando sobre algum problema meu, aí vocês falam, tá? Eu confio em Deus, vai dar certo e tal. A gente... Eu acredito que com vocês também, né? Quando alguém fala pra vocês isso, você tá passando alguma coisa. Aí, ah, fulana, confia no Senhor, vai dar certo. Eu acredito que você diga assim, mas eu confio no Senhor. E a gente confia no Senhor, né, gente? Só que a gente é ser humano, a gente às vezes se preocupa, a gente fica pensando demais. Nosso cérebro, gente, é uma máquina, né? Nosso cérebro, ele trabalha 24 horas. Mesmo quando você tá dormindo, gente. Nosso cérebro, ele continua trabalhando. Mas eu sei que tudo vai se resolver, tá, galera? Eu creio e eu agradeço, gente, as inúmeras mensagens de vocês, tá? Vocês me dando mensagem aí com a sorte, que vai dar tudo certo. Inclusive, profetizando que já deu certo. Tem muita mensagem de vocês profetizando aí, gente. Tá? Já deu tudo certo, cara. Vai ser sua casa, ô, gente. Quando eu escuto essa mensagem de vocês, E vocês não sabem, meu coração fica bem quentinho, gente. Fico tão alegre com a água. Eu sinto que vocês estão torcendo por mim, sabe? É muito bom isso. Muito bom mesmo. Aí, gente, vou comer esse pãozinho aqui. Vou editar esse vídeo, né? Vou editar esse vídeo pra colocar, gente. E... Deixa eu dizer pra vocês, pessoal. Queria eu dar um beijo pra Senira. Eu acho que é esse o nome dela. Ela sempre me pede. Calma, manda um beijo pra mim. Um beijo, minha linda. Senira, gente. Ela vai lembrar aí dela. Tá? Um beijo. Deus abençoe. Ela tá sempre falando aqui, né? Comentando. Vocês também. Mas esses dias ela me pediu um beijo. Fala de mim, Carla e tal. E eu, nessa agonia, gente. Nessa... Nessa... Correria, né? Eu acabei esquecendo. Mas agora eu lembrei. Um beijo, Senira. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Que Deus... É... Esteja aí, ó. Lidando força, graça naquilo que você precisa. Tá, gente? E é isso. Eu vou comer agora... Meu pãozinho com café. A gente aqui tá tão quente. Eu acho que o Brasil todo, né? Tá quente. Gente, eu queria mostrar essa tapaué pra vocês. É nova. Eu nunca tinha visto essa tapaué. Ontem eu fui... Comprar uma calça pra minha filha. Que ela tá fazendo curso, né? Fazendo curso de... De enfermagem. Vocês sabem disso, né? E aí, eu precisava de uma calça branca. E eu fui atrás. Na casa de uma amiga minha. As cadeirinhas estão ali. E aí, meu povo... Tava lá essa vasilha, né? Que ela vende tapaué. É uma outra amiga. Não é a minha construtora. Tá? É uma outra amiga. Que ela vende tapaué. Gente, quando eu vi essa vasilha, eu pensei que era uma tampa. Eu já vendi tapaué, tá, gente? Há uns 10 anos atrás. Quando eu tava grávida do Mário. O Mário tem 10 anos. Só que naquele tempo eram as tapauéres mais antigas. Não tem essas tapauéres de hoje, não. Tá? Aí, gente... Provavelmente, já tem vindo. Porque eu pesquisei no Google. E tem muita dessa tapaué aqui. Tem muita dessa tapaué. Muita! Azul, verde, amarela. Vermelha. E eu digo... Nossa! Eu não sabia que tinha essa tapaué, gente. Não sabia. E aí, eu vi... Eu pensei que era uma tampa, né? Aí, eu falei... Aqui tem duas tampas. Ela disse... Não, é vasilha. Vasilha? Ela é vasilha. Aí, gente, olha. A gente abre, né? Aí, ela... Olha que legal, galera. Olha que legal, minha gente. E a cor dela... Eu amei essa cor. Gente, apaixonada. Ainda abre um pouquinho mais, ó. Deixa eu ver. Abre. Olha aí. Olha isso, gente. Eu já vi dessas vasilhas aqui de silicone, né? Mas nada tapaué de outras. Ah, gente. Eu trouxe. Porque ela vende, né? Aí, eu trouxe, gente. Olha que linda. Pra pessoa... Sabe aquelas festas que você gosta de carregar um docinho? Tô brincando. Mas você bota isso aqui dentro da bolsa e ninguém vê. Só quando eu abri, né, pessoal? Gente, achei linda. Vocês já tinham? Vocês já conheciam? Fala aí pra mim se vocês já conheciam. Essa é a tapaué, gente. Porque pra mim era novidade. Vou mostrar as meninas do canal. Eu sei que tem revendedor aqui, né? Acho que tem um ou dois revendedores aqui no canal. Fala comigo direto. Um beijo, minhas lindas. Esqueci o nome de vocês agora, mas eu lembro de vocês, tá? Um beijo. Aí, fala aí. Se você já vendeu várias dessas. Se você já viu na sua revista. Ó. Bonita, né? Bonita. Amei, viu? E aí, gente, eu trouxe, né? Eu acho que ela pode ir à geladeira. Não no congelador. Mas acho que na geladeira ela pode ir armazenar, né? É isso, meu povo. Minha povo, olha aí. Minha nova do pó é. Ai, minha gente, é isso. Ei, povo. Vou comer meu pãozinho agora. Grande beijo pra vocês. Eu vou... Todo dia vou colocando vídeo. E atualizando vocês. Tá bom? Se assim que sair a casa, eu faço o tour pela casa. A faixinha na casa nova. Em nome de Jesus, gente. Eu tô confiante que essa casa vai ficar pra gente. Tá? Beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, gente.